Banda Carisma Banda Carisma Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pensa em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pensa em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Carisma Apaixonando o Brasil Viajei no tempo pra buscar Todas as lembranças de nós dois Recordações que o tempo nunca apagou Fiz essa canção pra te dizer Em pequenos versos que escrevi Esse coração jamais te esqueceu Sei que palavras não são o bastante pra explicar A tua falta me tortura, me deixa sem ar A solidão é um labirinto e a saída é você Eu só rodei os quatro cantos tentando entender Mudei até minha rotina pra não te lembrar Não tem como disfarçar Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pensa em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pensa em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pensa em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas